Mas a gente continua falando porque hoje é dia de finados, muitas pessoas acabam revivendo sentimentos ligados à perda de alguém querido. Saudades, tristeza, sentimento de impotência, muita gente tem dificuldade para lidar com o luto. Por isso nós convidamos a psicóloga Gislane Martins para refletir sobre esse tema tão sensível. E você que nos acompanha também pode participar mandando a sua mensagem, pergunta ou até mesmo opinião sobre o assunto no nosso WhatsApp 988846107. Boa tarde, Gislane. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Keltrin. Boa tarde. Boa tarde. É um tema bem sensível, né? E bacana essa história aí que iniciou porque ela fala também de cuidados que a gente chama de cuidados paliativos. Então, esse é um assunto que as pessoas não gostam de falar. Finitude, morte, é um tanto quanto delicado, né? Porque mexe com as nossas emoções. Mas poder falar sobre isso é poder, inclusive, facilitar esses momentos difíceis, né? Em que tem pessoas que chegam e tem um diagnóstico terminal e precisam aí viver esse fim, né? E a família precisa conversar sobre isso também para que se possa, então, fazer atitudes, né? Que vão tornar esse fim menos doloroso para a família toda. E você colocou, né? Dois verbos. O falar e o sentir. Muita gente fala, ah, eu prefiro não falar, eu não consigo falar sobre. Imaginando que com isso deixe de sentir, abafa um sentimento. Mas esse sentimento, ele é físico, ele está ali presente no seu corpo. Então, se você não fala, você acaba não colocando isso para fora. É, e tem uma ressonância familiar importante também, né? Quando a gente fala, a gente ajuda a elaborar aquilo que está, de alguma forma, incomodando. Então, a emoção não vai embora. Ela vai ficar ali. E ela precisa, de alguma forma, ser trabalhada. E aí é importante entender que não só a pessoa, mas o grupo familiar também. Porque quando acontece uma perda numa família, todos sentem. E, às vezes, tem uma certa política de proteção. Não vou falar para que não doa para o outro. Mas isso tem uma consequência negativa de que o outro começa a pensar, Poxa, dói em mim, não dói nele? E a pessoa se sente solitária nesse processo. Quando ela troca, ela conversa, começa a ser um pouco menos solitário. E a dor passa a ser conjunta. Então, um é ombro para o outro. O choro passa a ter um espaço, um lugar. E a família passa por isso mais fortalecida. Quando compartilha dessa dor. Gislaine, a nossa cultura costuma colocar um prazo para o luto, né? Durante um mês, durante um ano. Existe um prazo? É difícil colocar em números, né? Porque é muito individual. Algumas pessoas mais rapidamente vão conseguir passar pelo processo. Outras vão demorar. Algumas vão, inclusive, evitar o processo. E ele vai aparecer depois. Porque não adianta fugir. A dor da perda, né? Dos lutos. Ela vai acontecer. Deixa eu te interromper. Mas como que vai aparecer um luto não vivido? Como ele pode se manifestar futuramente na pessoa? Excelente pergunta. Porque ele pode se manifestar de algumas formas, né? Em algumas doenças que podem aparecer. Porque o sentimento não foi expresso. E às vezes vai aparecendo uma emoção num momento inadequado. Porque algum gatilho traz aquela sensação de perda de novo. E a pessoa começa a ter um choro que não está adequado para a situação. Não era para eu chorar tanto. Desproporcional. Desproporcional. E às vezes está vivendo um luto anterior que não conseguiu acessar. E aí isso vai aparecer num momento onde ela não esperava. E aí também é importante se acolher, né? Se se manifestar, aproveita, deixa então extravasar. Porque vai ser um processo de cura também, né? Exatamente. Se não, ele vai aparecer de novo em outro momento. Então aproveita. Isso é muito importante. Professora Gislane, o pessoal de casa já começou a participar. Vou pedir para a produção então colocar na tela. Minha avó morreu já faz tempo. E sinto dor e choro todas as vezes que penso nela. Como amenizar essa dor de alguma forma? Muito obrigada pela pergunta, Solange. Bacana, Solange. Realmente é muito doloroso perder alguém, né? E a primeira parte passa por aceitar a perda. Porque nas fases do luto, uma parte é a negação. A gente não quer perder, né? Nós construímos toda uma história de vida com as pessoas. E quando essas pessoas não estão mais ali, quanto mais significativas elas forem, maior a dor. Então parte do processo é aceitar a perda. E depois entender que a dor vai ser intensa. E quais são essas fases do luto? É, temos alguns autores que falam em sete e eu prefiro trabalhar com a ideia de cinco, né? Onde a primeira parte é a negação. A pessoa achar que não é bacana, que não aceita aquilo e vive como se a pessoa estivesse ali. Eu não merecia, né? Deus não, né? Me tirou alguém. Essa é a segunda fase que é a raiva. Depois da negação a pessoa entende que não vai fugir daquilo e vem uma raiva muito grande. Ela passa a culpar alguém. Pode ser culpar a equipe médica, culpa a negligência por alguma coisa. Ela precisa achar um culpado para aquela dor. Então é uma raiva. E briga às vezes com as pessoas próximas sem um motivo. Passada essa fase, a gente entra na fase da barganha. Começa a tentar negociar, né? E a gente vê isso em outros lutos não reconhecidos como perder um trabalho. Ah, mas eu quero voltar, não quero voltar. Quero mudar de área. Pra depois, então, chegar na fase onde a pessoa se dá conta de que acabou de vez. E aí ela entra no desespero. Que provavelmente é o que essa ouvinte está vivendo agora. Essa dor profunda. E essa dor precisa ser vivida assim. Precisa chorar, né? Todo o choro que está ali. Precisa chorar, precisa se entristecer. Às vezes vai querer ficar sozinho e tudo bem isso. Ela precisa acolher essa dor. É a importância do que ela viveu. Pra depois chegar na fase de aceitação. E aí reconstruir a vida sem essa pessoa. Porque tinha todo um futuro ali. E esse futuro está perdido. E ela vai ter que reconstruir isso e esse futuro com essa ausência. Aceitar não significa dizer, agora eu posso seguir sem você, que está tudo bem. Não. Você tem o seu espaço aqui, mas eu preciso continuar, né? E algumas pessoas se prendem à dor como uma forma de dizer que era importante. E às vezes dizer que era importante você pode fazer de outras formas. Não precisa ficar apegado à dor por muito tempo, né? Porque tem o luto que a gente fala que é o luto estendido, né? Não tem muito tempo, mas vamos pensar aí. Seis meses, um, dois anos, ainda está dentro. Passou um pouco disso, talvez seja preciso procurar uma ajuda profissional. Pra ver se não tem alguma coisa a mais ali. Perfeito. Tem mais uma mensagem no nosso ATS? Sobre o luto, hoje faz cinco meses que perdi minha irmã. Às vezes choro muito, a dor não passa. Obrigada pela sua mensagem também, nossos sentimentos a você, Maria. E obrigada por compartilhar esse relato tão íntimo. É, Maria, bem delicado, né? E a sugestão, inclusive, numa situação dessa, é que você possa conversar sobre isso com outras pessoas também. Porque às vezes as pessoas têm receio, não vou tocar no assunto porque vai doer. É pior não tocar. Não tem problema de falar. Deixa falar, lembra dos momentos. Vai vivenciando isso, pra que essa dor possa ter um espaço de ser elaborado. Conversar vai ajudar a elaborar. E você, né? Se você não tá passando por isso, porque quem já perdeu alguém, entende o que é falar sobre o assunto. Quem não perdeu, às vezes, talvez, querendo ajudar, assim, minimiza, né? Ah, mas já passou tanto tempo. Ah, mas ele tá num lugar melhor. Talvez não é a melhor forma de acolhimento, às vezes, uma mensagem positiva num momento como esse, né? É, não é no começo porque a pessoa precisa vivenciar a dor da perda. Precisa vivenciar. Então, o ideal, numa situação de ajuda, é ser ombro mesmo, né? Olha, vem aqui, pode chorar, pode falar, pode trazer todas as coisas que estão aí. E ser ombro pra ouvir, pra acolher, pra dar um abraço. Às vezes, é melhor do que tentar querer passar rapidamente pela fase. Não, deixa o sofrimento vir. A gente não precisa ter medo das emoções. Elas são importantes. Só retomando a questão da negação. Quando a pessoa nega, né, que já, que não superou aquilo. Como que o outro, um familiar, um amigo próximo, pode lidar com isso? A melhor escolha sempre é o acolhimento. Ainda que a pessoa tenha uma raiva, né? Ainda que você percebe que a reação é raiva, não responde com raiva. Entende que a pessoa tá passando por um sofrimento e ela tá brigando com esse sofrimento. Então, a melhor alternativa é sempre acolher. A pessoa, ao perceber que está sendo acolhida, ela começa a cair algumas fichas, né? Começa a pensar, opa, ninguém tá brigando comigo. Opa, ninguém tá tentando me forçar a nada. Aí, ela vai começar a entender que ela precisa passar pelo processo. Acolhe e ouça. Sempre ouça. Vamos retomar também a questão do pet, porque existem outros tipos de luto, além da perda, né, de alguém, de um ente querido. Tem a questão do pet. Você também me dizia da questão da perda de um emprego, que muita gente não reconhece que passou por um luto, precisa passar por esse luto? É o luto não reconhecido que a gente fala, né? Então, sim, né? Questões de trabalho são muito importantes nisso. Mudança de emprego, mudança de cidade, perder um trabalho, se aposentar, trocar de profissão, são situações que vão gerar um luto. Por quê? Porque tem uma perda. Tudo que nós temos uma relação que gera uma importância pra nós, tem aí uma possibilidade de um luto se isso se modificar. Então, são lutos que a sociedade, às vezes, não entende. Ah, mas por que está tão triste? Será que é depressão? Às vezes, é só a vivência de um luto que precisa ser vivido, de um choro que tem que sair, de uma tristeza, porque era de um jeito e não é mais. E essa tristeza precisa ser acolhida pela pessoa também. Perfeito. Professora Gislane, muito obrigada pela sua presença e por colocar de uma forma, assim, tão clara e tão sucinta, né, como a gente pode refletir e trabalhar com o luto. Obrigada também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.